E atenção para uma última notícia, recebemos agora a informação de que um objeto não identificado de 2 km de diâmetro foi descoberto num observatório americano na cidade do México. Os cientistas dizem que ele está em rota de colisão com a Terra e que o prazo de impacto é de 6 dias.